Agora eu continuo falando de música, só que não é pela parte da música. Eu sou fã de Matheus e Cauã, os meninos lá do Jala de Itapuranga. Só que hoje a notícia não é tão boa. Deixa eu ver, o irmão deles, eles têm... O Matheus e o Cauã são irmãos. Todo mundo, muita gente fina. O Matheus e o Cauã, eu não sabia que eles tinham esse outro irmão. O irmão do Matheus e o Cauã foi preso lá em Itapuranga por tentativa de homicídio. Eu vou falar agora com o pessoal da polícia militar lá na cidade. O tenente Enio César da Cunha vai falar com a gente o que aconteceu. Boa noite, tenente Cunha. Boa noite, tudo bem? Jóia. O que aconteceu, tenente? Olha, na tarde de hoje, os policiais militares, componente da Vigerva 2ª Companhia, que pertence ao 4º Comando Regional, foram solicitados para deslocar no hospital municipal para dar um suporte para uma mulher que havia deixado o veículo em frente à casa do ex-marido. A princípio era isso. E no hospital, os policiais descobriram que o rapaz aí, o autor, desferiu um golpe nas costas do primo da esposa. No momento que ela ia na casa do ex-marido buscar o filho. E por que ele foi? Porque o rapaz estava só acompanhando ela? Foi uma questão de ciúmes? O que teria motivado isso? Até onde nós sabemos, ele é primo da testemunha, da solicitante, que é ex-mulher, né, do autor. A vítima é primo da ex-mulher. E aí, quando vocês chegaram, qual que era a situação? Ele estava sendo medicado pelos plantonistas do hospital municipal, com um golpe de faca nas costas, do lado esquerdo, e de posse das informações, as golições que estão aqui na minha retaguarda, juntamente com outra que está no patrulhamento, intensificaram diligências e eles eram a prisão do autor no município de Itapuranga, próxima à fazenda que é da Dufra. E aí, quando vocês chegaram lá, como é que ele estava, o que mais? Ele estava tranquilo, não reagiu à abordagem, porém ele demonstrava, sim, um certo nervosismo com relação a... Ele alegava que não lembrava bem do que tinha acontecido, só que ele tinha intenção de, realmente, de matar a vítima. Meu Deus do céu! E aí ele foi encaminhado para onde? Ele foi autuado na Delegacia de Polícia de Itapuranga, pela doutora Giovanna, a delegada titular desta cidade, e está à disposição da Justiça Comarca de Itapuranga. Muito obrigado, Tenente Cunha, toda a equipe de policiais aí, bravos policiais aí em Itapuranga. Sejam sempre bem-vindos aqui à tela do Cidade Alerta. Boa noite! Estamos à disposição, boa noite! E agora vamos ver como é que foi lá na delegacia. Eu tenho também a fala da delegada. Põe para rodar, por favor. Eu sou a delegada de Polícia Giovanna Piloto, delegada na cidade de Itapuranga. Estou lavrando o auto de prisão em flagrante, neste momento, de um rapaz que tentou matar, na hora do almoço, o primo da ex-mulher. E a Polícia Militar foi atrás, localizou o autor, que foi conduzido até a delegacia. A vítima foi socorrida, foi encaminhada ao Hospital Municipal, e está fora de perigo. Inclusive, neste momento, estou procedendo à ativa da vítima na delegacia. Segundo ela, não houve nenhum tipo de discussão. E a faca usada no crime foi apreendida e exibida na delegacia pelos policiais militares. Meu Deus, que situação, né, pessoal? Nossa produção entrou em contato com a assessoria da dupla Matheus e Cauã. A assessoria disse que ainda não tem uma nota sobre o caso. Lembrando que ele é irmão da dupla, dos dois rapazes, mas os meninos Matheus e Cauã não têm nada a ver com a história. Só que são pessoas públicas, conhecidos, e ele é irmão deles.